A CIDADE NO BRASIL Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Pra outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Embora do comum não posso te esquecer Nossa história é longa, mas eu resumi Perguntas sem respostas, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Pra outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Com o fora do comum não posso te esquecer Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Com o fora do comum não posso te esquecer 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 무엇 Se産